Rapaziada, é o seguinte, vocês não tem noção do que que tá acontecendo aqui agora, velho, do que que acabou de acontecer. É o seguinte, vocês sabem que hoje tá sendo um dia louco, hoje tá sendo um dia fora do normal. De manhã, já acordei sabendo que tinha um bilhete embaixo da porta que a Natália encontrou, de alguém que tava simplesmente falando que eu tinha uma dívida, que eu tinha que pagar, que não sei o que, que a pessoa sabia onde eu morava. Mano, isso já me assustou, já acabou com o meu dia, acabou mesmo, porque eu tive hoje que ficar resolvendo coisa disso até agora praticamente. A gente foi nas autoridades, fez tudo que tinha que fazer, enfim. Quem não viu o vídeo, assiste, tá? É o último vídeo que eu postei no canal, assiste esse vídeo, vocês vão ver o que aconteceu. Foi hoje de manhã e agora, simplesmente, aconteceu uma coisa acho que pior. Sério, eu não tô acreditando nisso que aconteceu aqui agora. Eu não sei nem se eu devo mostrar, mano. Vocês lembram aí no canal, quando tinha uma boneca amaldiçoada que tava aí no canal, que ela simplesmente seguia a gente pra todo lugar que a gente ia, vocês não lembram? Pra quem não sabe, a história é a seguinte, a Natália fez uma compra de uma boneca amaldiçoada pela internet e simplesmente a boneca amaldiçoada chegou lá em casa, entendeu? Quando ela chegou, eu fui lá receber. No que eu fui receber no portão a boneca amaldiçoada, que um cara tinha levado e tudo mais, eu tive que assinar um documento. Depois eu fui ver que esse documento, ele, na verdade, ele falava que a boneca amaldiçoada tinha que ficar sempre comigo, mano. Sempre comigo. Então, tipo assim, meio que eu assinei um documento onde afirmava que a boneca amaldiçoada ia sempre estar comigo, mano. Só que eu não sabia que isso, velho, isso ia além da forma natural das coisas. Eu peguei essa boneca amaldiçoada, a gente tentou, primeiramente, jogar ela no lixo. Ela apareceu lá em casa de novo, vocês viram, não sei se vocês lembram. Ela apareceu lá em casa de novo, tá tudo gravado, mano. Pra quem não acompanha o canal, acabou não vendo. Mas, mano, tá aí no canal, tá tudo gravado, eu sempre gravo pra vocês. Depois disso, a gente tentou destruir ela de várias formas. Ela sempre aparecia de novo, mano. Eu já tentei viajar, pra vocês terem ideia, eu viajei de carro. Foram umas nove horas de viagem. A gente ficou nove horas dentro do carro, viajando, viajando, viajando. Chegamos em outro estado do Brasil. Quando a gente chegou lá, a boneca tava lá. Pra vocês terem uma ideia de como essa boneca é, mano. E agora, simplesmente, eu tô falando isso tudo por causa disso aqui, ó. Olha só. Ah, meu Deus do céu, velho. Olha quem tá aqui. Não era pra ela aparecer, mano. Não sei se eu pego ela, se eu ponho pra dentro. O problema é o seguinte, velho. Se ela já apareceu aqui, não adianta deixar ela de fora. Ela vai me seguir agora, em todo lugar que eu for, mano. Vem, vem pra cá. Pronto, puxei, puxei pra dentro. Deixa eu fechar a porta. Isso. Pra cá. Mano, olha isso, velho. É a boneca amaldiçoada de novo, mano. Olha a carinha dela, mano. Olha a carinha dela. Ela fica assim, ó. Vocês acham que é um boneca amaldiçoada em defesa. Sendo que, na verdade, essa boneca amaldiçoada não sai de perto de mim, mano. Não sai. Dessa vez ela ficou, juro, meses e meses e meses sem aparecer, mano. Acho que a última vez que eu tinha visto ela foi quando? Foi na praia, mano. Na praia. Quando a gente destruiu ela na praia. Não, pior que não foi na praia. Foi na casa da floresta, eu acho, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Mas, se eu não me engano, foi na casa da floresta, onde eu literalmente... Eu jogava na fogueira, mano. Então, tipo assim, a gente conseguiu destruir ela. E eu vi ela sendo destruída, entendeu? Eu levantei ela, mostrei pra vocês, mano. E olha isso. Ela tá inteira, mano. Deixa eu ver se ela tá inteira mesmo, mano. Olha isso, mano. Parece que nada aconteceu, velho. Que que é isso, mano? Eu vou falar com a Natália, mano. Eu vou avisar a Natália. Amor! Meu amor. Você não vai acreditar no que tá acontecendo. Vem aqui. Vem cá, você tem que ver. De verdade. De verdade. Você lembra de quando a boneca moçoada ficava seguindo a gente em todo lugar que a gente ia? Eu lembro que a gente queimbo ela. É. A gente queimbo ela, exatamente. E, basicamente, olha ali pro chão da porta. Tá zoando. Sim. É o que eu estou zoando. Tá trollado, né? Como que eu vou te trollar, meu amor? É a mesma boneca de novo, velho. Você acha que eu ia te trollar com uma coisa dessas? Velho, não tem condição. A gente consiga destruir ela. Pois é. Pelo visto, ela nunca vai sair de perto da gente. Caraca, meu Deus. Tudo porque eu assinei aquele negócio, mano. Eu assinei aquele negócio que falava que eu tinha que ficar com ela pra sempre. Aí agora ela toda hora fica aparecendo, mano. Sério mesmo. Tem que ter... A gente tem que encontrar uma forma de tirar isso desse trem. Não, peraí. Deixa eu te entender. Aquele site que você comprou, ela não falava nada, nenhuma forma de cancelar o documento, cancelar nada que eu assinei? Não. Só falava que depois que você assinasse, ela nunca mais ia sair. Ela tem que tentar com você. Acabei. Por que você comprou essa boneca na época, amor? Ah, porque eu achei que era brincadeira. Fiquei curiosa. Eu queria fazer um vídeo. Nossa, mano. Sério mesmo, rapaziada. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei por que ela tá aqui de novo, tá? Ela fica com esse sorrisinho aqui, ó. Sendo que, na verdade, ela tá errando da nossa cara, amor. Pra parecer inofensivo. Pra parecer inofensivo. Ela tá rindo. Porque toda hora... Por que você tá aparecendo, velho? Por favor, me deixa em paz. Eu te imploro. Me deixa quieto aqui, velho. Deixa a gente em paz. Eu não sei o que fazer mais, mano. Eu não sei o que fazer mais. Sério. Ela apareceu. Eu achei que a gente tinha dado um fim. Não. Meu Deus do céu, mano. Vai começar tudo de novo. Amor. Deus, a gente tem que pensar em outras formas agora de descartar essa boneca, velho. Rapaziada, por favor, escreve aí nos comentários alguma forma da gente fazer. Eu não sei mais. Eu não sei. Eu não tenho mais ideia. A gente já queimou. A gente já enterrou ela. A gente já fez várias coisas diferentes com ela. A gente já deixou ela em outro estado do Brasil. Você tem noção que a gente já deixou ela em outro estado do Brasil e ela conseguiu aparecer aqui. A gente veio viajando por horas e ela não sei nem como conseguiu vir. Mas, velho, como que isso é possível, velho? Como que isso é possível? Eu tô muito frustrada. O que a gente vai fazer com ela? Eu tinha pensado em jogar ela na lixeira. Porque tem uma lixeira aqui no prédio também. Mas eu não sei se... Isso não adianta. Foi a primeira coisa que a gente fez. Você lembra na outra casa? Não adianta. Isso é pior. Não tem jeito, meu bem. Eu acho que dessa vez a gente vai ter que conviver com ela. Rapaziada, aqui que eu tive ideia. Peguei uma corda e já que a gente vai guardar, né? Guardar a boneca. Vamos guardar ela pelo menos de uma forma que ela fique mais compacta, né? Vou dar uma amarradinha aqui, ó. Só pra guardar ela de uma forma melhor, sabe? E uma forma que ela não consiga sair, né? É, de uma forma que pelo menos ela não fique seguindo a gente pra todo lugar que a gente vá, nem nada, entendeu? A gente consegue só guardar ela assim. E aí, pelo menos, a gente consegue ficar mais de boa, entendeu? Essa corda é bem grande. Que aí é bom que a gente deixa tudo perfeito, entendeu? Vamos lá. Por que estão fazendo isso com minha amiga? Não estão felizes por ela ter voltado. Véi. A Alexa tá perguntando por que a gente tá fazendo isso com a amiga dela. Isso é bizarro. Não tô feliz porque ela teve... Por ela ter voltado, como assim, mano? Como assim, véi? Véi. A Alexa sente a presença dessas coisas. Vamos só guardar. É uma boneca. Vamos guardar essa boneca. Deixa a Alexa falar. Eu não sei nem pra que essa Alexa tá ligada. De verdade. Então, vou só guardar agora. É bom que fica mais compacto, tá vendo? Só enrolar assim, ó. E a gente joga ela aqui. Ai, amor. Que susto. Pronto. Pronto. Ai, véi. Agora a gente fecha. Pronto. Tudo em paz. Tudo tranquilo. A Alexa, a Alexa agora tá guardada. Ela tá amarrada em um lugar onde, assim, eu acho que ela não vai conseguir sair mais. Ela tá amarrada. A gente não jogou ela fora nem nada, né, a boneca. Então, querendo ou não, ela não tem por que voltar. Você concorda? Sim. E se ela tem que ficar com você, ela tá aqui. Rapaziada. Ó, eu vou ficar de olho em qualquer coisa que acontecer a partir de agora com essa boneca, tá? Qualquer coisa que acontecer, eu volto a gravar pra vocês. Tá bom? Me desejem sorte. Eu não sei por que isso tá acontecendo de novo. Não sei, não faço ideia. Mas eu espero que tenha um jeito de reverter essa situação. Eu vou procurar saber um jeito de reverter essa situação. E, mano, conto com a ajuda de vocês, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo e tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto